Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 26 de dezembro, Festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do Eclesiástico, capítulo 3, dos versículos 3 ao 7 e depois dos versículos 14 ao 17a. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que a junta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez. Procura ser compreensivo para com ele, não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar nos teus pecados e na justiça será para tua edificação. Nos preparemos para a reflexão da Palavra rezando juntos o Salmo responsorial retirado do Salmo 127. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu que temes o Senhor e trilha seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, dos versículos 12 ao 21. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e se desagradecidos. Que a palavra de Cristo com toda a sua riqueza habite em vós, ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede-lhes solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecem em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas capítulo 2, dos versículos 41 ao 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Todos, não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse, Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Reflexão O grande sábio no Eclesiástico ensina-nos sobre a honra. Ela é devida aos nossos pais que nos trouxeram ao mundo e nos fizeram experimentar a vida. Em tempos de famílias tão fragmentadas, ele nos ensina a recuperar o dom da gratidão, buscando reconhecer a força de nos fazer caminhar dia após dia. Esse é o grande tesouro que podemos ter, qual seja a honra ao pai e à mãe, sendo gratos por suas vidas e pressurosos em reconhecer o dom precioso que nos deram. Os pais de Jesus no Evangelho enfrentam a grande aflição de tê-lo perdido, uma sensação de terrível desconforto. No entanto, quando o encontram, ficam ainda mais maravilhados por sua palavra, palavras enigmáticas que os levam a meditar profundamente sobre tudo o que ele disse. O evangelista, nesse singular e belo texto, conclui com expressões muito dignas de atenção. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era desobediente. Lucas capítulo 2, versículo 51. Com isso aprendemos o significado daquilo que o Eclesiástico já nos ensinava, a honra devida aos pais. Ele sendo Deus, nasceu em nosso meio e nos ensina a força da humildade e da obediência. Mas, e quando a nós? Será que temos honrado os nossos pais? Temos dado o apoio que eles precisam de nós? Reflita. Tenha um santo e abençoado Diena. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta. Comente com o seu amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tchau. 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 Tchau.